É, ela tinha uma simpatia, né? Mas os grandes atores, os grandes atores são generosos. Sim. Todos os grandes atores de verdade são generosos. São incapazes de pisar nos outros, ou de sobrepor. Porque é um trabalho de conjunto, né, Thaís? Eu acho que é teatro e família. É um trabalho que tem que ser feito junto pra ele acontecer, né? Mas você vê na televisão que nem sempre foi assim, né? A gente fazia um programa de humor, a gente sempre ouvia uma piadinha aqui, outra com lá. Mas quem é grandioso é generoso. O grande ator é generoso. Vocês fizeram muito... Vocês trabalharam muito tempo juntos, né? Os horro total, os horro de... A gente só não transou, né, Rabelo? É... E o Rabelo começou bem cedinho, né, Rabelo? É, ele foi criado no meu colo. Foi criado no meu colo, é ótimo. Eu coloquei ele no meu colo, ó, mas eu fiz criança, tá? Tá aí. Depois cresceu, ficou esse menino, né? Menino, olha, eu e esse menino, a gente fez teatro, fez televisão. Fizemos peças, televisão. Fizemos uma série de coisas. Ele é um batalhador, é um guerreiro como eu. E vocês foram demitidos juntos, quer dizer, o destino. É, foi mandado embora no mesmo dia. Como é que foi o maúrio? Só que ele deu uma dor de barriga. Como é que foi o maúrio? Deu de barriga, não, eu não fui mesmo. Ele não apareceu. Pô, eu vou lá pro cara me mandar embora? Pô, valeu, obrigado, a gente não quer mais você, não. Beleza, já sei disso, mas que que eu vou então lá pra me falar isso? Você foi, né? Eu não. Cheguei lá, não tava Silvino também, Paulo Silvino, passou mal. Paulo Silvino, passou. Que Deus o Té. Querido, Paulo Silvino. Eu sei que... Como era grande. Ah, como era grande. Ah, como era grande, nossa. Oi, alô. O papaceta. O papaceta, é. Como é brilhosa a cabeça dela. Tá falando sobre... Tchau, tchau, tchau.